Muita vitamina, muita proteína, é um suco sensacional, tá? Não, bola por favor, bola, bola por favor, eu sei que eu vou fazer, Japa. Eu não mereço, eu sou boa. Você é muito boa, eu sei que você é boa, filho. Você chutou o negócio. Eu tô meio desfego. Não dá, Japa, desculpa, minha mãe, desculpa. E daqueles são vienas. Chega também, Galenga, quem vai tomar primeiro? A Sabrina. Não vai, Sabrina, por favor. Ela foi lá chutar o balde. Da rabo, ó. Vai, vira, finge que é um licorzinho, vira. Vai, tia, ó, pá, na palagada só, vai. O olhinho é a mesma coisa, só comer merda. Rabinho do peixe. Juntar o rabinho do peixe. Vai, Sabrina. Olhinho do peixe. É só, assim, ó, Sabrina, só um shotzinho, pau, virou. O olhinho do peixe. Joga de uma vez. Não, o copo inteiro. Que? Vira o copinho. Não é o copo inteiro. É, Sabrina, vai. Pensa que é tequila. Dá um shot, não põe devagar na boca. Vira o copo inteiro. Uma vez, Jafa, um shot só. Vai. Vai. Marabéns. Gole. Parabéns, Jafa. Marabéns. O olhe, o nosso é o... Pode sentar, Jafa, por exemplo. Entendeu? Vai. Tem o olho aqui, eu não quero ver meu olho. O olhe. Você tem que ser, tipo, vira em boa. Pode, despoe. Não vem pra cá. Não vem pra cá. Senta aqui. Pode sentar, pode sentar. Fica sentadinho. Fica sentado. Fica sentado. Senta, Sabiê. Por favor. Sabambai, a tua vez. Eu acho. Oê! 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 Desculpa. Vira de uma vez, Sabiê. Boa semana pra todo mundo. Semana que vem, Sabiê e as Ponycast estão de volta com mais uma gincana sensacional. Você queria que eu voltassei pra casa, mas eu não consigo atendê-la a mais. No fim, deu tudo certo. Termina da confusão.